E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E vamos embora sem mais delongas aqui, sem enrolação, vamos ao objetivo galera, novos eventos próximos em setembro, estão chegando aí os novos eventos. E galera, muito evento top, amanhã vai ter o evento aí de Avaluna, do dia 14 ao dia 17, juntamente com o Spotlight aí dos Caçadores. Soba no Canhão, vai do dia 17 ao dia 21, a gente já falou sobre esse aqui. E o próximo caminho para o lendário galera, vai ser aí da Vovó Maligna, então vão aí se preparando por este evento aí que vai ser muito top. E galera, evento regional do espaço aqui é pra ter espaço, só que aí eu acho que eles erraram na digitação. E uma coisa também que aconteceu galera, eu acho que não vai ser dia 14 hein galera, vai ser próxima terça-feira aí. Eu não me recordo quanto é que é próxima terça-feira, mas eu acredito que não vai ser os dois regionais aí simultâneo né galera. Pelo menos eu não tenho nenhuma informação de que vai ser os dois paralelos. Até o momento, aqui diz que é 14 de setembro ao dia 17, mas como eu disse, eu acredito que seja na próxima terça-feira galera. E juntamente com esse evento vai vir aí um dos spotlights que eu mais estava aguardando galera, é o dos monstros. Os Fiends Spotlights, é o time de monstros galera, muito top essa equipe. Cara, esse Omaic aqui e esse Opat são muito top. Fora o Piu Piu Monstro, que é um excelente defensor, um dos melhores defensores do jogo. E o Yokai Tais cara, vale muito a pena investir nessa equipe. Eu provavelmente vou investir nela galera. E jogo AAA galera, vai do dia 24 ao dia 28 de setembro. Galera, como ainda não foi confirmado esses últimos aqui, porque como eu disse, parece que pelo que dá ao entender vão acontecer dois regionais. Mas ainda não se confirmou nada no Discord, eu não vi nenhuma notícia de ninguém aparecendo dizendo que vão ser os dois regionais. Juntamente com os dois spotlights acontecendo ao mesmo tempo, porque a data é a mesma. E consequentemente, jogo triplo vai ser dia 24, que é logo após aí praticamente o Pet 2 Legendary e o evento do Suba no Canhão. Que vai até do dia 17 ao dia 21. Ou seja, se vai até o dia 21 galera, então provavelmente esse evento vai começar dia 22 e vai até o dia 24. Essa é a lógica do evento, que no caso vai ser 22 ou 21, 22, 23 e aí dia 24 acaba. Que no caso seria 3 dias de evento. Ou seja, essa é a minha matemática. Já que eu não sabia a data, acabei descobrindo agora aqui juntamente com vocês. E galera, vai ter um Toon novo aí, um Toon top aí. O Toro que já tem no jogo é um dos melhores defensores que eu já vi na minha vida no jogo. E vai chegar outro Toro, cara. Outro Toro juntamente com uma equipe nova. Como o primeiro membro da equipe de Wierestlers. Wierestlers. Uma coisa assim. É... Que eu traduzi galera, e significa lutadores, viu? No Google eu traduzi diretamente do Google. E significa lutador. El Spectro, até pelo jeito dele, né? Ele parece realmente um lutador mascarado, né? El Spectro pretende usar seus movimentos High Defined para ajudá-lo a esmagar todos os desavisados Toons no World of Meia. Não durma em sua chance de desbloquear e classificar este formidável Reaper. Ou ele irá assombrar seus sonhos. Tipo de evento, novo evento, Toons principais. El Spectro. E a raridade dele é lendária, galera. Os Toons que vão estar no evento dele vão ser o Grand Duke Silvestre Jr., Grand Duke Silvestre, Marvin o Maravilhoso, novamente marcando presença num evento. Bombeiro, Atena Petunha, Eneriorus e K9000. Então galera, esse aqui é o Toon que tá chegando novo aí. Juntamente também, galera, outro Toon novo não menos importante aí é Suba no Canhão aí. O novo Coyote Bala de Canhão também, que vai ser o novo Toon que vai estar chegando nessa sexta-feira. E já na próxima sexta vai estar chegando aí o El Spectro. Então galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses novos eventos aí, desses novos Toons. Digam aí nos comentários se vocês vão tentar desbloquear esse Toon. Então eu achei a animação dele muito top, cara. Eu gostei demais da animação dele. Fora que o outro Toon é muito forte. Então eu tô na expectativa aí pra saber como vai ser esse Toon aqui também. Mas aí haja bilhetes, né? Porque a gente já tem que gastar no Spotlight dos Monstros. E aí tem que economizar também pra esse evento aqui. Haja bilhete dourado, galera. Haja bilhetes. Mas esse é o foco, galera. Então espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Deixa o like. Antes de mais nada, deixa o like. Vai ajudar bastante o YouTube a mencionar o vídeo para outras pessoas. E também vai estar ajudando aí no meu trabalho. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou.